Bom dia, me chamo Pedro Machado e vou apresentar o trabalho as diferenças relacionadas ao gênero de indivíduos com insuficiência cardíaca descompensada internados no Hospital Regional da Zona Norte, que foi orientado pela doutora Alexandra Corrêa. As doenças cardiovasculares são o principal causa de mortalidade feminina no mundo e são responsáveis por 35% desses óbitos. A insuficiência cardíaca é uma causa importante, maior mortalidade nas mulheres, porém apenas 20 a 25% dos indivíduos nos ensaios que estão sendo amizados são mulheres. Elas têm fatores de riscos exclusivos, como a menor que a gravidez, elas têm mais anemia, têm mais hipertensão, têm tomadas de doenças autoimunes do que os homens. Nela, os sintomas isquêmicos são mais indefinidos e vagos do que atraso do diagnóstico, atraso do tratamento, que resulta em piores resultados comparados aos homens. As mulheres também recebem tratamentos menos baseados em evidência. O objetivo foi avaliar a diferença entre as mulheres masculina e feminina em relação às características clínicas, epidemiológicas, laboratoriais e cardiográficas. A evolução desses pacientes em um período de pelo menos 12 meses que foram internados no Hospital Regional da Zona Norte. Foi um estudo de cor de retrospectiva observacional que a gente analisou 2.000 ecocardiogramas realizados entre janeiro de 2016 e maio de 2019. A gente selecionou 954 indivíduos que preencheu critérios clínicos de insuficiência cardíaca e classificou eles em insuficiência cardíaca reduzida, intermediária e preservada. A gente excluiu aqueles que não tinham critério de insuficiência cardíaca e os que tinham prontuário incompleto. Foi um trabalho aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde. A gente percebe que os homens eram mais velhos e fumavam mais do que as mulheres e também tinham maior comprometimento de função renal. Enquanto as mulheres tinham maior sobrepeso, tinham maiores taxas de diabetes e de hipertensão e tinham níveis melhores de inflação. A gente também consegue analisar que as mulheres tinham médias de pressão arterial, tanto sistórico quanto diastórico, maiores que as dos homens e também tinham frequência cardíaca mais elevada do que as dos homens. Enquanto isso, os homens apresentaram maior necessidade de hemodiálise, maior necessidade de drogas vasodiativas e de internação dos leitos de UTI e de boxe. Os homens também apresentavam maiores congestões pulmonares, acite e edema de membros inferiores. Os homens tinham uma taxa de óbito maior do que as das mulheres. A gente analisa só as mulheres diferenciadas em função de gestão reduzida, preservada e intermediária. A gente percebe que as mulheres mais jovens tinham função de gestão reduzida. Enquanto isso, a função de gestão intermediária e preservada tinham maiores índices de hipertensão e de diabetes e de tabagismo também. A fibrilação arterial foi mais relacionada com menor fração de gestão, comprometimento em função renal. Não teve uma diferença significativa. Os níveis de hemoglobina foram menores na fração de gestão preservada e os níveis de sódio sérico não tiveram significativa também. Nessas pacientes, os níveis pressóricos eram maiores na fração de gestão preservada e também com maiores índices de frequência cardíaca. Os que mais tiveram a congestão pulmonar foram a fração de gestão intermediária, as que mais tiveram a cítica era a fração de gestão preservada e a demidivência de flores também era a fração de gestão preservada. As que mais necessitavam de drogas endotrópicas e de leitos de interação de UTI foram com fração de gestão reduzida. E essas também foram as que mais faleceram. A principal teologia nas mulheres era a teologia hipertensiva e quanto nos homens era a isquêmica. E o que relaciona ao óptico, tanto nos homens quanto nas mulheres? Nos dois, a frequência cardíaca elevada foi relacionada aos ópticos. A CIT, uso de drogas variativas e UTI foram relacionadas a ópticos. Nas mulheres, nas mulheres também, a idade elevada e o maior comprometimento da fração de gestão foram relacionadas a ópticos. Enquanto isso, nos homens, a presença de edema de membros inferiores e uso de drogas variativas foram relacionadas a ópticos também. Ao analisar as curvas de capamar de mortalidade, a gente percebe que a mortalidade na insuficiência cardíaca é maior nos homens de um modo geral. Porém, a gente tem um início de mortalidade maior na insuficiência cardíaca preservada e depois a mortalidade da reduzida passa. Enquanto nas mulheres, a fração de gestão reduzida já tem uma mortalidade maior desde o início do segmento. Enquanto isso, a intermediária preservada segue mais lineares até que ao longo do segmento, a fração de gestão intermediária tem uma maior mortalidade do que da fração de gestão preservada. A gente percebeu que as mulheres que faleceram eram mais velhas, tinham maior frequência cardíaca, tinham mais acite, necessidade de drogas vasoativas em relação à UTI, enquanto os homens tinham uma frequência cardíaca elevada também, mas também tratavam de membros inferiores e necessitaram de uso de drogas vasoativas. As mulheres tiveram maior incidência de ICFEP, enquanto a mortalidade foi superior na ICFER. A principal teologia foi pertencível nas mulheres e as químicas nos homens e hoje a gente tem muitas lacunas de conhecimento da importância que tem da diferença entre o gênero e a ciência cardíaca. Então, a gente precisa de novos estudos de estratificação de risco para poder auxiliar o aprimoramento do diagnóstico nas terapias relacionadas às mulheres. Agradecer a especial doutora Alexandra por todo o empenho e indicação com o nosso trabalho, todo o exemplo de profissional que ela é, a doutora Slayer e Luana que nos funcionaram, nos deram ânimo e foram excepcionadas na sua formação acadêmica profissional e a ESCS que nos propicia um sinal de estímulo desenvolvimento de pesquisa. Obrigado.